No vídeo de hoje, vamos analisar um comentário do espírito Dom Pedro II, que encontra-se na sexta questão de uma sequência de perguntas que foram dirigidas a esse espírito numa sessão ocorrida no dia 5 de maio de 2019. Esse estudo foi publicado na Revista Espírita, periódico de divulgação do Espiritismo Prático, sob o título Como Combater o Ateísmo e o Materialismo. Todo esse material é um excelente exemplo de como as comunicações dos espíritos podem se ressentir de entendimentos ordinários. Entendimentos que quase sempre não ultrapassam em nada o senso comum mais rasteiro, seja pelas ideias preconcebidas dos médiums, seja pela natureza das perguntas dirigidas ao espírito. Vejamos, portanto, como é grave o problema da análise das comunicações, uma vez que o nosso julgamento é, por natureza, limitado à nossa visão de mundo. Isso fica evidente pelo conjunto das questões. Nelas, observa-se a total ausência de reflexão, que é muito frequente sempre que nos dizem coisas que nós queremos ouvir. Perguntaram para Dom Pedro II se ele considera o materialismo como sendo o maior inimigo do progresso. Vamos analisar a resposta dele por partes. A primeira delas é a seguinte, abre aspas, Sim, bem como a incredulidade, sobretudo a incredulidade venerada. E não falo aqui sobre o ceticismo ou a dúvida filosófica. Refiro-me a essa incredulidade que, sob uma falsa bandeira de fraternidade, congregou muita gente. Uma coisa me chama logo a atenção. Esses eufemismos, essas definições abstratas. O que vem a ser a credulidade venerada? Na falta de clareza, a descrição continua dizendo o seguinte, Essa incredulidade, que sob uma falsa bandeira de fraternidade, congregou muita gente. Percebem o caráter insidioso? Mas não se diz o que é. Só diz que enganou muitas pessoas. Mas a resposta continua, dando mais pistas, dando mais margem para especulações. Em seguida é dito, abre aspas, Inúmeros foram aqueles que se deixaram fascinar pela ideia, mas não entreviram as causas, nem as consequências, nem mesmo as reais intenções dos seus criadores e principais propagadores. A atenção para a noção de que a adesão popular se deu por um facinho, como uma ameaça que espreita, pronta para enganar os desavisados. E enganados por quê? Temos aí a explicação que não explica, mas que revela uma conspiração do mal. Abre aspas, Se atentem para o fato de que essas afirmações não têm nenhuma consequência, como se os interlocutores do espírito já soubessem do que se trata, quando o natural seria desdobrar essas afirmações a fim de entender melhor do que é que o espírito está falando. Dada a gravidade desse mal, cabe aqui todas essas perguntas. Quais são essas causas? Quais são essas consequências? Quem são essas pessoas? E quais são as suas reais intenções? Se o espírito colocou a coisa dessa forma, muito provavelmente ele sabe quais são as reais intenções dessas pessoas. Olha só como é que as coisas acontecem. Então, para você não ser acusado de manipular o espiritismo, segundo o seu viés ideológico, você faz uma série de arrudeios pelos quais se fala de uma coisa, mas não se diz exatamente do que é que se está falando. O que é bastante cômodo, já que ao não se definir claramente o que se critica, as afirmações podem ser genéricas e superficiais. Não se entra no mérito da coisa. Ela é simplesmente reduzida a um maniqueísmo do tipo pessoas boas e ingênuas sendo enganadas por pessoas más. E pronto. É o tipo de abordagem adequada apenas para a criação de espantalhos. Fala-se só o suficiente para condenar, ao mesmo tempo que não se aprofunda, o debate. Porque até aqui o que se tem é um conjunto de afirmações que qualquer tiozão bolsonarista vive repetindo por aí porque viu no grupo de zap de extrema direita. Ah, Rafael, mas você está se contradizendo. Você já explicou em outros vídeos que os espíritos elevados não se comunicam para resolver o nosso trabalho. Querer que o espírito entre nesse mérito é fazer com que ele aborde algo que não é da alçada dele. Mas é exatamente esse o problema. Esse espírito não deveria ter ido tão longe nisso a partir do momento que ele levou a coisa para esse lado. Quando eu digo que faltaram questões que aprofundassem aquilo que foi dito, é para mostrar, é para deixar claro que o espírito, desde o princípio, entrou num terreno que não deveria ter entrado. Mas deixaram ele seguir adiante. Muito provavelmente porque foram ditas coisas que as pessoas já queriam ouvir. Eu perguntaria para as pessoas envolvidas nessa evocação, perguntaria sim por acaso, o que é que elas acham do comunismo? O que é que elas pensam das ideias socialistas? Eu tenho quase certeza de que haveria uma grande coincidência entre o que o espírito disse e o que elas pensam a respeito desses assuntos. Afinal, estamos falando de algo sobre o qual a maioria das pessoas tem opinião sem nem sequer terem estudado a fundo. Então, não é o espírito que vai fazer isso, né? Ninguém vai perguntar ao espírito o suficiente para ver se ele sabe do que ele está falando. Basta ele reforçar minha ideia preconcebida sobre o tema e está tudo certo. Mas, de novo, esse é o tipo de assunto que caberia ao espírito entrar? Não. Mas aí é que está. Ele não devia nem ter ido até onde foi. Porque, para todos os efeitos, foi isso que aconteceu. Uma esquiva de palavras para combater o fantasma do comunismo. Essa abordagem rasa só serve para criar a imagem do inimigo que deve ser combatido, da ideologia invasora que corrompe os nossos valores. E aí vem a pergunta. Quais os valores que regem a nossa sociedade? Serão valores que estão nos levando a uma vida plena e espiritualizada? Por essa resposta, se tem a impressão de que vivemos como naqueles panfletos dos testemunhas de Jeová. Como se a sociedade estivesse em plena harmonia, transbordando de fé e espiritualidade. Como se o mundo não estivesse sobrecarregado de injustiça e como se essa injustiça não tivesse como causa uma ideologia toda baseada no interesse pessoal. Falar dos perigos do materialismo como sendo algo à espreita que quer dominar as nossas consciências é não enxergar que isso já está acontecendo através da ideologia do dinheiro. Como se esse já não fosse um problema real do mundo regido pelo lucro. Como se já não vivêssemos massacrados pela brutalidade das ideias materialistas. Mas é claro que ninguém vai questionar o espírito sobre o materialismo presente numa sociedade obcecada pelo consumo. Ninguém vai questionar o espírito sobre como anda a fé em Deus de uma sociedade que, em razão de uma lógica de mercado, prefere jogar comida fora a alimentar quem está com fome. Assim como também ninguém vai perguntar para o espírito qual é a incredulidade venerada que existe num país como os Estados Unidos que deixam a pessoa morrer na porta do hospital porque ela não tem dinheiro para pagar a conta. Que fé em Deus é essa? Por falar em Deus eu gostaria de saber qual é a ideologia que explora a fé transformando Deus em produto. O que pensar dessa ideologia que faz até com que a ideia de Deus seja subjugada ao interesse pessoal e ao lucro o culto ao bezerro de ouro é ter fé em Deus? É cultivar a espiritualidade? Foi dito no início da resposta que esse movimento engana as pessoas porque prega uma falsa fraternidade. E por acaso a ideologia sobre a qual vivemos hoje nos leva a uma fraternidade verdadeira? Que fraternidade é essa que nos faz ver com indiferença tantos irmãos com fome doentes nas ruas? Será a nossa fé em Deus grande o suficiente para superar essa ideologia que faz com que o nosso interesse pessoal seja sempre colocado em primeiro lugar? Porque por mais boa pessoa que você seja se o teu dinheirinho está contado só o suficiente para pagar as contas por mais que te doa o coração ver alguém precisando de ajuda você não vai deixar de pagar as contas entre alimentar alguém que está com fome e pagar a tua conta você vai ter que pagar a conta porque se você não pagar você também não existe nessa ideologia sem dinheiro o ser humano é descartado não vale nada porque é como as coisas estão estabelecidas o sistema no qual vivemos favorece a injustiça e isso não é questionado como se a incredulidade fruto do materialismo já não fosse uma consequência real do capitalismo não existe nada mais materialista que o capitalismo um materialismo que não rejeita Deus mas que o esvazia um materialismo que faz da fé uma coisa hipócrita um materialismo tão severo que não nos permite inclusive identificar esses problemas como se todas essas injustiças fossem algo natural como algo que ninguém pode mudar e é claro que se nós formos convencidos de que as coisas são assim mesmo ninguém vai questionar o contrário tão ferrenha é essa ideologia que o espírito seja contra o comunismo ou contra as ideias socialistas isso é problema dele e das pessoas que o evocaram mas que isso fique claro não venham esconder propaganda ideológica sobre o disfarce de preocupação com o avanço da incredulidade e do materialismo inclusive da próxima vez podem colocar o título do artigo de uma forma até mais direta poderia ser assim como combater o materialismo das ideologias que eu sou contra porque se não fica parecendo que o materialismo não precisa ser combatido desde que ele me mantenha numa posição confortável era isso que eu tinha para dizer sobre esse artigo deixa o like aí se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas até uma próxima valeu e aí e aí e aí e aí e aí